Aqui é um exemplo que eu falo pra vocês do enxerto. Então eu fiz um enxerto aqui, o Silvio fez pra mim, de uma uva, a Itália tá indo. Mas aqui, se você for olhar em volta, tem um galho da Isabel, dois, três, quatro aqui atrás que você não tá vendo. Então tem quatro galhos aqui que tá roubando a energia desse enxerto que eu fiz aqui, o enxerto verde. Qual que é a finalidade do enxerto? Ninguém tava chupando essa uva. Então eu fiz o enxerto pra mudar a qualidade. Então não faz sentido, por mais que ela tenha uns cachinhos, eu deixar ela crescer, se eu não gosto dela. Então eu vou tirar um, vamos lá, dois e três aqui. Então a gente vai tirar tudo isso, mesmo com um cachinho, ah, vai ficar com dó, porque tem um cachinho de uva. Compreendo. Mas ninguém chupava essa uva. Então eu vou deixar aqui toda essa energia que tava indo nesses outros galhos, aqui, vou tirar aqui. Toda essa energia que tava indo pra esses outros galhos, eu quero que vá todo pra essa uva Itália. Então é isso que é a questão da enxertia que a gente fala. Então, ah, mas eu perdi os cachos. Perdi, mas eu não queria os cachos. Aquela uva eu não gostava. Ficava aqui, apodrecia. Nem os passarinho não pegava. Então, assim, agora, essa aqui eu vou confiar nela. Tá bom? Então faz a limpeza aí, sem dó. Você não vai se arrepender, ó. Tem mais aqui ainda, olha. Tem mais aqui. Se deixar aqui, vai embora. Então aqui, olha. Ah, mas ficou livre. Mas eu vou deixar só a uva que eu quero. Só os galhos do enxerto subir bonito. Tá bom? E isso aí, pra quem tá aprendendo a fazer o enxerto aí que o Sérgio ensinou, você vai dar prioridade pro seu enxerto. E aí, assim, eu vou deixar um galho, por exemplo, dessa uva, olha, esse galho aqui. Aí sim, eu vou deixar um galho da uva Isabel aqui crescer. Então eu não matei ela 100%. Vou deixar um galho dela. Lembrando, o pessoal vai falar, mas a Isabel é docinha. É que essa é uma que eu comprei de feira. Não é uma Isabel. Eu chamo porque é pretinha, mas ninguém sabe o que é isso. Me venderam como um nome e aqui veio outro. Então tá bom? Não esquece de curtir o vídeo aí, deixar seu comentário. E agora eu vou correr que tem muito serviço pra fazer aqui, legal? Até mais. Aqui, ó. O pouco que eu organizei, você já vê como é que fica mais limpo, ó. Os galhos certos, formados. Aqui é a mesma coisa, olha. Os galhos certos, qual eu quero. Então eu procuro deixar os galhos que realmente eu quero que cresçam. Então aqui tava todo bagunçado. Então eu quero que esse enxerto cresça bem. Quero que esse enxerto cresça bem. Aqui eu deixei por causa dos cachinhos que tá aqui embaixo. Então você vai começar a organizar a sua parreira naquilo que realmente vai te interessar. Aqui essa outra também eu já comecei já em separar os galhos. Aí eu vou amarrando aqueles... Você define onde você quer a condução. Então onde você quer que o galho vai, você vai procurando sempre abrir um espaço e já ir amarrando já pra ele ficar firme. E fazer a limpeza. Porque eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Então vamos lá, deixa eu continuar. E aqui os resultados de um pouquinho que eu podei ontem, olha. Que eu acertei. A desbrota. A ideia é essa. Ficar bem mais aberto. Ficar bem mais aleijado pros cachos se destacarem no sol. E é lógico, ficar organizado. Não ficar um galho atravessando em cima do outro. E nem galhos que não tem utilidade. E é isso, ó. Ainda tenho muito serviço pra fazer. Ainda tenho muita bagunça. Muita galho atravessada em cima do outro. Vou arrumar tudo. Depois a gente vai mostrar aos poucos. Ainda tenho um pé de cima lá ainda que eu tenho que fazer. Ó, tenho serviço pra alguma semana aqui. Tchau, tchau.